DJ Davi Mix Você está curtindo o DJ Davi Mix? DJ Davi Mix DJ Davi Mix DJ Davi Mix DJ Davi Mix Ela falou pra amiga, que canto, que canto sem dó Pocopó, popopó, popopó, popopó Até a trena, pula, pula, que canto, que canto sem dó Pocopó, popopó, popopó DJ Davi Mix, tocando as melhores pra galera É pra dançar! DJ Davi Mix É bem melhor 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 Obrigado.